A necessidade de fazer compras muitas vezes é necessária, mas em alguns casos se torna compulsiva. Quem conversa com a gente sobre o assunto é a psicóloga Marcela Tete. Olá Marcela, conta pra gente quando é que essa compra se torna exagero, se torna compulsivo. Bom, a gente, a compra ela acontece exatamente como você falou, como uma necessidade. Existe algo faltando dentro do seu ambiente, dentro da sua casa, na sua vestimenta, como objeto de trabalho. Você vai lá e faz uma compra porque você necessita desse objeto para viver melhor. O que acontece muitas vezes é que o ato da compra vira um mecanismo de recompensa mental. Você está triste, você está angustiada, você está com algum sentimento negativo atuando dentro de você. E para modificar essa sensação, você vai à loja, vai às ruas fazer compras. A compra então, ela deixa de ter uma utilidade prática no seu cotidiano, deixa de ser uma necessidade para você viver bem. E sim, algo que vai compensar um problema mental, digamos assim. Identificando o problema, ou seja, já estou com o cartão de crédito estourado, minha conta já está no vermelho, os cobradores estão batendo na minha porta e eu não consigo mais parar de fugir, que é o caso e muitas vezes o que acontece. Buscar auxílio terapêutico, uma psicóloga ou um psicólogo para fazer uma psicoterapia e tentar identificar qual é o seu problema emocional. Caso o auxílio psicoterapico não funcione, ou digamos que o seu rombo financeiro já ultrapasse a casa dos 100 mil, 200 mil, talvez um auxílio psiquiátrico com um tratamento medicamentoso viria a calhar, a ser mais imediato para evitar um problema maior. Doutora, e qual a sua dica para quem já está no vermelho, já está numa situação muito difícil, por onde deve começar para tentar recuperar isso aí? Ótimo. Bom, a estratégia é você precisa ter consciência dos seus gastos, das suas dívidas, tá? Quando você começa a ter clareza de com o que gasta, o movimento de economia, ele começa a nascer dentro de você, né? A se desenvolver, então a primeira coisa seria estabelecer o que você deve, né? Todas as suas dívidas de cartão de crédito com amigos, exatamente uma a uma, né? Fazer a conta total da sua dívida, tá? Ver com quem você pode negociar a dívida, com o banco, com as amigas, né? Com as pessoas para quem você deve com as lojas, você vai negociar a sua dívida, seja em pagar em prestações ou daqui a algum tempo, mas jamais pedir um empréstimo para pagar o empréstimo, tá certo? E aí, fazer um plano de gastos. O mais coerente é fazer um plano de gastos, ou seja, mês que vem, quanto eu vou gastar, né? E, ou buscar um outro trabalho que pague melhor para dar conta do seu plano de gasto, ou realmente reduzir o patamar, né? O seu orçamento, reduzir, para que você possa ter uma vida mediana, que dê conta das prestações que você negociou, né? E ter o básico da tua vida, até pagar tudo e ter novamente uma vida, né? Com conforto, como a maioria deseja. Obrigada, Marcela, pela participação.